Oi pessoal vida de agricultor como é pedacinho de carne de porco na brasa perto das espigas de milho assado aí você vai comer milho assado com gosto de carne de porco não tem paria não olha vamos virar aqui ó vamos virar aqui a carne já tá querendo olha já tá recheado assim tipo aí é mais com farinha que eu vejo aqui que eu tô assim uma pedaço de rapadura um pedaço de toicinha é uma espiga de milho assado e tomar água um pedaço de rapadura e virar a cambota de novo e pega inchada aqui ó é assim ó tá vendo aí é muito bom de parte de um pezão de rua desse aqui ó passar o pezão de rua aí ó vamos já começar de novo até milho assado aqui ó a carne e a carne aqui é na farinha tem esse negócio de mistura outra mistura não aqui é na carne aqui é na farinha aí o milhozinho muito bom é uma boa tarde aí para vocês aí para todos os seguidores uma ótima tarde e ofereço a todos vocês aí que tá me seguindo aí só Paulo Rio de Janeiro do Recife Campina Grande João Pessoa Cacaraú Guamaguapre Goianinha Natal Guaguoritama Espírito Santo Lázia Santo Antônio em todo canto aí Brasil Montalegre todos vocês aquele abraço ofereço todos vocês aqui ó aí ó